Bom dia, Brasilianos. Estamos aqui de volta. Eu sou o Flávio Morgensen e você não é. Este é o videocast do 105.1.org. Neste videocast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Quem também está errado é o Jorge Pontual. O Jorge Pontual, neste final de semana, fez uma reportagem no Fantástico. Ele disse que... E ele também disse que os grupos de ódio nos Estados Unidos da América estão usando a bandeira dos confederados para demonstrar o seu ódio. Que a bandeira dos confederados é uma bandeira escravagista, demonstrando, portanto, supremacia racial. São grupos que odeiam negros e judeus. Quem são estes grupos? Do que eles se alimentam? O que eles fazem para viver? Isso é uma coisa que o Jorge Pontual tenta explicar para vocês, mas no final das contas a gente vai ver se ele está lá tão certo quanto ele acredita que esteja. O Jorge Pontual, ele disse que... E ele também disse que grupos da igualdade racial protestaram contra o encontro deste grupo de supremacistas brancos em Charlottesville. Ou seja, que o ódio americano agora está declarado, que está todo mundo odiando todo mundo e que os brancos estão contra os negros. E, obviamente, se você é a favor da igualdade racial, ou seja, da mesma lei, dos mesmos direitos para negros e brancos, para judeus e cristãos, para todo mundo, você só pode ser um membro do Black Lives Matter. Os grupos que estavam lá também nesse protesto em Charlottesville, quebrando tudo. O Jorge Pontual acabou dizendo que... E ele disse que também essa reunião foi uma reunião da alt-right. O que seria alt-right? Ele define como grupos de supremacistas brancos que querem dividir a América. Ou seja, colocar os brancos para um lado e os negros para o outro. Eles querem dois Estados Unidos. E aí você já presume que não sejam exatamente Estados Unidos. Eu não entendi de que lado ficam os brancos e de que lado ficam os negros. Eu nunca vi ninguém da alt-right dizendo uma coisa como essa. Nunca vi ninguém nem da própria Cúpulos Clã dizendo Olha, nós queremos os negros aqui e os brancos ali. Eles não têm nenhuma proposta, como diz o Jorge Pontual. Mas a gente tem que sempre lembrar que o Jorge Pontual, ele disse que... E ele disse que entre esses membros da alt-right, naquele encontro em Charlottesville que nós comentamos em nosso podcast Guta e Norgue, aquele encontro em Charlottesville, entre esses membros da alt-right estava a KKK, a famosa Cúpulos Clã, como membro da alt-right, como membro da direita alternativa americana. E ele diz aqui claramente, boa parte do eleitorado dele, ou seja, da eleitorada de Donald Trump, faz parte dessa direita alternativa. Vamos ouvir o que a própria KKK, o que os próprios membros da Cúpulos Clã, tem a dizer a respeito de quem que eles estavam apoiando em uma dos seus protestos nas eleições de 2016? Quem do você like for president, sir? Hillary Clinton. Do you think whites are superior to African-Americans and Latinos? Well, we are God's chosen people, and it is proven... What are your main issues that you were here today about? Our issues are against the open border policy, them letting Islam and teaching elementary school students to say Allah is God, Allah is not the Christian God. Do you disavail violence? Yeah, we are here... Aqui a gente ouviu o Will Quigg, o grande dragão da KKK, da Califórnia, da Ku Klux Klan da Califórnia. A gente pode ouvi-lo, inclusive, dizendo sobre a história da Ku Klux Klan, sobre quem é que ele vai... não só quem ele apoia, como pra quem que ele vai dar dinheiro e qual a história do Klan em relação à política americana. Vamos ouvir? O KKK endorsa a Hillary Klux Klan. Nós temos dado ela 20,000 dólares anonimously para a sua campanha de campanha. Ela é amigosa com a Klan. A gente não percebe isso. Toda essa coisa que ela está dizendo agora, que ela está dizendo para que ela possa entrar em office. Ok? Ela não importa com os homens. Ela não. Ela está atingindo como ela está fazendo para que ela possa entrar em office. E, depois que ela está em office, então, ela vai implementar suas políticas. Ela é democrática. A Klan tem sempre sido uma organização democrática. Eu poderia mais importar sobre o Donald Trump. Ele é um milionário. Ele é um empresário. Ele não é um político. Ele não poderia correr esse país mais do que ele poderia correr uma cidade. A gente pode encontrar no YouTube, inclusive, a própria Hillary Clinton, admitindo que ela tem como um dos seus tutores, justamente, um dos grandes membros famosos da KKK, onde ela foi chorar no velório do cara. Então, a gente está vendo que parece que o Jorge Pompom está um pouco mal informado. Parece que ele estava muito ocupado dizendo que... E aí, ele vai lá, simplesmente, sai usando a palavra direita, 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 extrema-direita e supremacista branco para tudo para falar da eleitorada do Trump, dizendo que a alt-right é que elegeu o Trump. O primeiro eram os hackers-sussos. Os hackers-sussos, os hackers-sussos, os hackers-sussos. E aí, de repente, agora virou eram supremacistas brancos e a própria KKK, que estava apoiando Hillary Clinton. A gente está vendo que isso aí não bate. Lá no Sensei Comum, a gente já comentou o maior escândalo da história da CNN, que não foi comentado pela Globo, por algum mistério, que demitiram até, inclusive, grandes editores da CNN, que estavam lá admitindo. Olha, esse negócio de hackers-sussos, isso aí não tem a menor veracidade. A gente só fala isso porque tem um monte de trouxa que acreditam, então a gente fica lá dando repete, 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 mas não temos a menor base para ficar falando uma coisa como essa. Entre as pessoas que repetem isso está justamente Jorge Pontal, que ele disse que... E ele também reclamou do Donald Trump, porque quando o presidente americano foi comentar os eventos em Charlottesville, ele disse que houve violências dos dois lados. Então ele disse aqui, o Jorge Pontal comenta o caso, falando que os defensores dos direitos humanos para o presidente Trump seriam tão violentos quanto os supremacistas brancos. Ou seja, parece que de um lado tinha só a gente defendendo os direitos humanos, que o Black Lives Matter era simplesmente um grupo de defesa dos direitos humanos e reclamam da frase do Trump, né? I think there's blame on both sides. Em primeiro lugar, que blame, obviamente, não significa que ele estava equalizando os dois lados, ele simplesmente disse que há o que se criticar, a culpa dos dois lados. Mas, para o Jorge Pontal, significa que ele estava defendendo a KKK, defendendo os supremacistas brancos, sendo que essa Ku Klux Klan estava contra ele. o único cara da Ku Klux Klan que ficou famoso na América por defender Donald Trump, você pode presumir muito bem que a Ku Klux Klan entrou numa certa crise de identidade com o Barack Obama, porque a sua história sempre foi dizer olha, nós somos os brancos. Os brancos é que construíram a América. Os brancos é que criaram este grande país que é. Mas a KKK não defende, por exemplo, justamente os grandes valores que deixaram a América ser esse grande país. Por exemplo, a primeira emenda da Constituição americana, eles dependem dela, óbvio, e a segunda emenda. São as coisas mais conservadoras e republicanas que existem. São a primeira emenda, ou seja, o Estado não pode instituir uma religião oficial, não pode censurar ninguém, tem que deixar a liberdade de expressão correr solta mesmo, e a população tem que ter arma. A KKK vive disso, só que, em compensação, os democratas não vivem disso. Ela é simplesmente um birço democrata, um braço armado do Partido Democrata que usa essas duas emendas para tentar chegar justamente onde os democratas querem chegar, ou seja, programas sociais, tudo que a América tem de esquerdismo, ou seja, uma espécie de progressismo numa cultura identitária, ou seja, a minha cultura aqui, a minha herança genética é que define se eu vou pra frente ou não. E a KKK, ela faz isso, só que ela só quer programas sociais para os brancos. Eles falam, os negros não trabalham, os negros são criminosos, os negros são uma raça inferior, nós é que temos que ter esses programas sociais americanos. A gente ouviu o Will Quig dizendo isso, o clã sempre foi uma instituição democrata. Quem é que pode dizer que o clã, na verdade, de apoiadores do Donald Trump? Vamos ver quem é que é? Exatamente, o Jorge Pontual dizendo aí a sua grande pérola de sabedoria, né? Ele vai lá, cita um documentário da BBC citando pessoas da Kuklus Klan. Obviamente, ele não fala em nenhum momento que essas pessoas sejam republicanas, ele não tem como dizer isso, ele só fica falando supremacistas brancos, supremacistas brancos, querendo dar a entender que elas, na verdade, elas votam por Donald Trump. Elas têm críticas óbvias a Barack Obama simplesmente porque Barack Obama foi um democrata negro que fez políticas específicas para negros. Mas a gente viu que eles apoiam justamente a mesma pessoa que Jorge Pontual diz. Inclusive, uma das pessoas, ela fala, uma menina maluca, que ela diz que ela está no clã porque it's about family. E eles traduzem como ah, o clã é como uma família pra mim. Como se it's about family, ou seja, ela está ali por questões de defesa da família que a Hillary Clinton obviamente ataca, que o Barack Obama ataca, não que essa menina esteja minimamente certa. Na verdade, o Conselho Tutelar deveria acabar com a família e falar assim, ó, filha, você precisa estar num lugar melhor. Se fosse o caso, óbvio. Mas a gente vê como é que eles manipulam informações pra querer dizer, por exemplo, que na verdade a KKK seriam de supremacistas brancos republicanos pro Trump. Por sinal, ele vai lá, ele cita num rally que existiu, um novo protesto que existiu em Boston depois daquele de Charlottesville, onde, olha só, ele fala assim, que ele cita um ativista de esquerda de esquerda que estava lá, obviamente, ele nunca fala Black Lives Matter, ele fala o tempo todo só ativistas de direitos civis, de direitos dos negros, de direitos iguais, ativistas da igualdade racial, e ele fala assim, olha, ele cita o ativista dizendo que os supremacistas eles não estavam defendendo a liberdade de expressão, mas sim a expressão do ódio. Bom, ou você defende a liberdade de expressão de todo mundo você não defende, inclusive de quem eu odeio, por exemplo, eu odeio a KKK e a KKK é democrata e eu não sou, mas eu defendo o direito desses democratas supremacistas brancos e dícolos se manifestarem, porque senão eu vou ter que caçar todo mundo que discorda de mim. Olha que coisa horrível seria, já pensou se eu tivesse que abdicar da liberdade de expressão de todo mundo que discorda de mim? Porque eu acho que eles são odiosos e eles também odeiam, então, ou você defende ou você não defende, não adianta você falar ah, mas eles defendem o ódio. Bom, a liberdade de expressão serve justamente pra você expressar o que é que você quiser. E aí, num dos caras que ele está falando assim, ah, here in Boston that's not gonna happen, ou seja, não vai ter supremacismo branco aqui em Boston, você vê como é que o cara traduz, aqui em Boston não passarão, ou seja, você vê como é que é, a Globo, ela pegou todo o jargão do DCA e o DCA continua o dia da Globo, ele acha que a Globo ainda é aquela Globo da época da ditadura, a Globo do Collor, ele parou no tempo, ele concorda 102% com a Globo, mas ele acha que a Globo manipula as pessoas, ele só está certo exatamente na sua última frase. No final das contas, menos de 100 supremacistas brancos apareceram em Boston. com quem que eu devo me preocupar? Então, com esses grandes supremacistas brancos que estão ferrando a América, a gente pode ver assim, por exemplo, aqui, tem uma reportagem aqui, da revista Salon, dizendo, why Republicans blame Democrats for the KKK are profoundly wrong, ou seja, até a revista de esquerda, uma revista de esquerda americana, estava lá reclamando que os republicanos ficam culpando os democratas pela KKK, ou seja, quem é americano não cai nessa conversa de Jorge Puntual que só consegue dizer que quem conhece de fato a história sabe que na verdade a KKK é simplesmente um braço armado do partido democrata, inclusive os republicanos eles criticam a KKK o tempo todo. Agora, vamos ver se o Trump estava certo? Será que ele é um supremacista branco? Ele estava querendo disfarçar o seu supremacismo branco? Ele não queria falar do supremacismo policistas brancos como você viu espalhado pela internet o tempo todo porque o Black Lives Matter é simplesmente um grupo de igualdade racial ele só quer igualdade racial? Vamos ver aqui uma notícia aqui Estados Unidos está em português essa notícia Estados Unidos detém quatro pessoas por vídeo postado no Facebook com tortura deficiente você reparou que nessa manchete não fala nada a respeito de política? Estados Unidos detém quatro pessoas não fala negro não fala nada detém quatro pessoas por vídeo postado no Facebook com tortura deficiente subtítulo na gravação a vítima parece amarrada e amordaçada e é golpeada por vários indivíduos vamos ver o que que de fato aconteceu ignora aqui a manchete vamos ver o que que de fato aconteceu a polícia de Chicago informou aqui nessa quarta-feira afirmou na quarta-feira notícia de janeiro quarta-feira já quatro de janeiro que deteve quatro pessoas por seu suposto envolvimento em um vídeo divulgado ao vivo pela rede social Facebook na qual uma pessoa com deficiência é torturada certamente então deve ter sido um supremacista branco fã do Trump quatro supremacistas brancos fãs do Trump torturando um deficiente fã da Hillary vamos ver o resto na gravação a vítima aparece amarrada e amordaçada e é golpeada por vários indivíduos enquanto estes ou seja os indivíduos que estão espancando a vítima insultam o presidente eleito do país o magnata Donald Trump e a população branca opa peraí segundo a polícia que não identificou a vítima as imagens do vídeo podem ser enquadradas como crime de ódio ou seja a polícia mesmo estava lá falando se vocês ficam falando desse negócio de crime de ódio isso aqui pode ser enquadrado você se pergunta o que faz com que as pessoas tratem alguém assim disse o superintendente da Polícia de Chicago Ed Johnson em uma entrevista coletiva transmitida quarta-feira à noite ao vivo pelo Twitter a vítima de aproximadamente 18 anos você viu que falou, 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 falou agora que você vai ver o que vai acontecer a vítima de 18 anos ficou refém dos agressores até 48 horas antes da transmissão do vídeo ao vivo 48 horas antes ela tinha sido sequestrada o que aconteceu na última terça-feira na qual se vê pelo menos 4 pessoas torturando jovens adivinhem onde são essas pessoas a gravação de 30 minutos mostra os agressores cortando a roupa da vítima jogando cinzas de cigarros nela atingindo sua cabeça com o pé e cortando parte do seu couro cabeludo com uma faca na verdade aconteceu muito mais o espancamento muito pior que essa reportagem parece assim tá tentando eufemizar o grupo pede ao jovem que insulte Trump e o obriga a beber água de um vaso sanitário enquanto várias pessoas riem e fumam é asqueroso disse Johansson que explicou que a polícia ainda está acho que é Johansson o nome do cara mas que tá escrito diferente que explicou que a polícia ainda está determinando que a Cusões vai apresentar contra os quatro detidos o jovem agredido cujo desaparecimento foi denunciado na segunda-feira por seus pais foi encontrado vagando pela rua na noite de terça-feira e levado ao hospital da qual já recebeu alta indicou a polícia sabe quem que tava agredindo? membros do Black Lives Matter um deficiente físico porque porque ele era fã do Trump não é que pegaram o cara lá aleatoriamente na rua porque ele era fã do Trump você tá vendo o que é crime de ódio? você tá ouvindo aí por aí que a crime de ódio da alt-right dos grandes supremacistas brancos que chegarem no número de 100 em Boston quem é que te diz isso? esse cara é meu ninguém mais consegue levar essas coisas a sério então você que é uma pessoa que vai acreditar em reportagem do Fantástico veja quais são essas reportagens pesquise quem são essas pessoas aqui agredindo na América porque você viu que o G1 ele não falou em nenhum momento Black Lives Matter não falou que as pessoas estavam lá pedindo pra ele criticar o Trump porque elas eram eleitoras da Hillary não fala nada mas olha só é justamente o G1 é justamente o G1 do Jorge Pontual Jorge Pontual que ele só tem a dizer que então assim tudo que você vai ouvir a respeito de América a respeito de você vai ter que rever meu filho sinto muito o mundo estava errado eu estava certo você pode ouvir com a própria KKK o único membro da KKK que fez toda uma polêmica foi o David Duke que já foi inclusive do partido democrata também como todos os outros membros já foi do partido nazista depois ele até flertou com os republicanos agora voltou a ser republicano simplesmente porque ele viu que a alt-right por ter alguns identitários invertidos ou seja grupos que falam assim olha se existe o identitarismo do Obama essa coisa de cota 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 a gente vai querer as nossas cotas também ele encontrou um espaço ali dentro da alt-right que foi o David Duke e aí quando sai a notícia David Duke está apoiando o Donald Trump para a América David Duke um cara da KKK está apoiando o Trump olha só onde que esse mundo foi parar aqui todo mundo que não sabe nada sobre a história da Ku Klux Klan vai lá e fala assim olha está vendo a Ku Klux Klan ela é de direita inclusive ela apoiou o Trump quem não sabe das notícias da história acaba simplesmente sendo vítima de Jorge Pontual só podemos dizer uma coisa para completar este videocast não esqueça então de se inscrever aqui no canal se inscreva divulgue para seus amigos porque é assim que nós poderemos continuar fazendo esse trabalho aproveite também e conheça o site da Panela Panela Produtora Panela.lar você que quer a sua propaganda você que quer qualquer efeito visual efeito sonoro aí no seu produto conheça a Panela Produtora que elas vão cuidar disso e conheça também a Pier Produções que está cuidando aqui desse videocast para a gente fazendo essa edição maravilhosa você que quer ter o seu site quer fazer também a sua propaganda vai lá na Pier que você vai ter o melhor os melhores trabalhos possíveis inclusive essas imagens maravilhosas que eles fazem para a gente então não se esqueça de conhecer tudo isso entre no nosso site o sensimcomum.org conheçam o nosso podcast Guten Morgen onde vocês vão ver ainda muito mais da gente contribuam também no Patreon e no Apoia-se assim que nós poderemos continuar fazendo esse trabalho os links estão aí embaixo se inscrevam no canal e assim que nós poderemos continuar ajudando você a ficar mais inteligente e perder amigos Guten Morgen Brasil e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto